Carteira de identidade, motorista, cartões de crédito. Perder documentos é sempre uma dor de cabeça, mas os Correios podem te ajudar a encontrar. Depois de grandes festas populares, como o Carnaval, aumenta e muito o número de documentos perdidos, extraviados e roubados. A afirmação vem dos Correios, que para ajudar quem procura pelos documentos, oferece o serviço de achados e perdidos em todos os estados. Funciona assim. Quem encontrar algum documento pode depositar em uma caixa coletora de correspondências. Os Correios catalogam e espera os interessados procurarem pelo que foi perdido. Essa foi a opção de Wagner. Com a cópia da certidão de nascimento, ele quer recuperar os cinco documentos perdidos. Tinha cartão de crédito, cartão do banco, da caixa, tudo. Dessa vez, ele não teve sorte, mas espera conseguir na próxima. Apesar das facilidades para resgatar um documento, eles se acumulam em salas dos Correios de todo o país. Em 2012, dos mais de 377.500 documentos cadastrados, apenas 17.500 foram entregues, o equivalente a 4,6% do total. E quem, por exemplo, perdeu um título de eleitor, carteira de identidade ou CPF, deve se apressar. Os Correios deixam esses documentos disponíveis por até 60 dias. Depois, são entregues aos órgãos de origem. Hoje, aproximadamente 46 mil documentos aguardam a retirada nas gavetas dos Correios, que pode ser feita pelo titular ou representante legal. Basta levar um comprovante de identidade e o boletim de ocorrência. A taxa é de 4 reais. Se ele não puder ir e quiser mandar uma outra pessoa, ele pode mandar, mas essa pessoa tem de estar com a procuração, com essa autorização para retirar os documentos. Se forem menores que perderam, vão ser os responsáveis, os pais responsáveis, que retirarão esse documento. Para conferir se o documento está nos Correios, você pode fazer a busca no site da empresa, ligar para a central de atendimento ou ir pessoalmente a uma agência.